E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Bom, como vocês estão vendo aí em cima, eu vou estar fazendo um tutorial de pele clara e pele negra. Então já vai deixando seu like, se inscreve aí no canal se não é inscrito e me segue aí nas redes sociais que vai estar aí embaixo. Então bora lá pro vídeo. Já deixei aqui separado uma folhinha pra testar os lápis, pra fazer a pele negra. E vou mostrar também como eu faço a pele clara. É muito simples, pessoal. Como o meu estilo é cartoon, então não tem muito que ficar em detalhe igual o desenho realismo. Porque desenho realismo você tem que focar nos detalhes do desenho. E como eu falei, o meu é cartoon, então não precisa. Bom, eu separei aqui. Como eu faço o mesmo com os lápis escolar mesmo, não tem como errar. Então, como eu não tenho extensor, eu pego esse daqui mesmo de borracha, esse aqui de borracha caneta mesmo, e coloco o lápis aqui quando tiver pequeno. Bom, como que faz a pele negra? Vamos utilizar o preto, o marrom, peguei esse daqui da Caras e Cores, que é o marrom um pouquinho mais escuro, e o canela, pessoal. E o branco pra misturar as cores. Vamos lá. Primeiro, você vai passar o preto. Aqui eu só vou testar pra depois jogar no desenho, pra vocês verem como que fica. Vocês vão passar o preto primeiro, sempre em círculos, bem devagar, não precisa ter pressa. Aqui eu testei, mas eu vou testar aqui de novo, pra vocês verem como fica. Ó, passou o preto, o que que vocês vão fazer? Vão pegar o marrom e passar em cima. Mesmo esquema, sempre em círculos e sem pressa. Vocês estão vendo que tá ficando mais escuro? Bom, agora a gente vai passar o canela, pra dar o toque final da pele negra. Eu acho mais fácil fazer assim. Ó, ficou desse jeito. Agora eu passo o branco, só pra dar aquela misturada. E ficou assim. Agora, gente, com a pele clara, a gente vai utilizar o canela, o salmão e o rosa claro. São essas cores que eu aprendi a fazer a pele clara. Vamos lá. Vocês vão utilizar o canela primeiro, o mesmo esquema daquele lá. Sempre em círculos. Ó, passou o canela, você passa o salmão. Porque o canela ajuda a misturar as cores e não deixar aqueles pontinhos brancos, sabe? No desenho. Passou o salmão, você vai passar o rosa claro. Esse é o toque final. E daí, passando o rosa claro, fica bem preenchido, sabe? Sem nenhum buraquinho. Vou mostrar de perto pra vocês verem. Ó, como ficou bem lisinho esse aqui também. E agora a gente vai passar essas cores pro desenho. Igual eu falei pra vocês, pele clara e pele negra. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, já tô com o desenho aqui e agora a gente vai pôr em prática. Depois que a gente testou tudo, como que faz a pele clara e a pele negra, agora a gente vai jogar no desenho. Então, como eu falei, vamos fazer primeiro a pele clara. Você vai preencher esse rosto aqui com os passos que eu falei pra você, o passo a passo. Primeiro o canela, depois o salmão e depois, por último, o rosa claro. E pra misturar todas as cores, a gente vai utilizar o branco. Então, vamos lá, pessoal. Tchau. 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 Bom, pessoal, o rosto claro já tá terminado, agora eu vou fazer as sombras, né? Mas vocês viram, ó, ficou bem preenchido e ficou bem, assim, bom a qualidade de como ficou. E agora a gente vai fazer as sombras. Como eu falei, o realismo, a gente tem que focar bem nas partes aonde tem o foco pra ficar bem realista o desenho. Como o meu desenho é cartoon, então a gente não precisa ficar focando muito. Então agora a gente vai fazer as sombras do desenho. Bora lá! Bom, pessoal, a pele branca tá pronta. Branca ou clara, vocês que decidem aí. Mas essa pele é tradicional, está pronta. Vocês viram, ó, fiz as sombras com o canela. Sempre faço isso com o canela. Aqui também, ó, dos ladinhos do nariz. E ficou assim, gostei muito do resultado. E agora a gente vai passar pra pele negra. Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Tchau Tchau Bom pessoal, o desenho ficou assim A pele clara e a pele negra Como vocês viram aqui Na pele clara eu usei o canela Para fazer as sombras E a pele negra eu usei o preto Para fazer as sombras Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Já deixa o seu like, se inscreve aí no canal E deixa os comentários aí Qual tutorial vocês querem que eu faço Até o próximo vídeo, pessoal